Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims e estamos de volta com a T-Sins 4 com a série Not So Berry E no episódio anterior nós tivemos uma noite do Karaoke aqui em casa Então se vocês não assistiram, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem E meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, compartilhem esse vídeo com todo mundo E me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo Se o YouTube não manda notificações pra vocês, eu irei mandar através delas, tá? E meus amores, eu estou com olho muxo, né? Não sei se vocês perceberam, mas é porque eu estou com renite Quando eu estou com renite, eu espirro muito, espirrando muito eu perco o ki, perdendo o ki, eu fico com sono Então por isso que eu estou com esse olho muxo É uma explicação breve e básica aqui pra vocês entenderem, tá? Tudo bem Então eu vou dar play Nós não podemos perder tempo nenhum, tá? Da geração cinza Eu quero muito que ela... Eu quero não, é uma regra, né? A gente completar as aspirações de canto, criação e educação e ginástica, tá? Então são regras, regras são regras Então a gente tem que cumprir É a verdade, não minto Eu já cumpri uma, gente Canto, canto eu já cheguei no nível 10 e ó, delícia, tá? Agora falta criação e educação que eu estou no nível 7 e também ginástica que eu estou indo para o nível 9 E é isso que a gente vai focar nesse episódio aqui, claro Com muita fofura com a nossa baby Com muita fofura no coração, tá, gente? Fofura sempre está presente na nossa vida Olha que linda! Que graça de neném A Chloe está com fome Está ficando um pouco fedida Ela precisa tomar banho Eu vou tentar tomar o sangue nessa moça aqui Eu não sei se eu vou conseguir Capaz que sim, capaz que não A última vez que eu tentei não deu certo, gente Então eu vou tentar de novo Vamos lá, depois ela não vai tomar banho, tá? A gente já vai fazer exercício Já vou colocar para ela fazer diretamente o exercício Ixi, por que não deu certo? Já fechou lá a barraca? Não sei Não tem importância fechar a barraca Você vai continuar aqui, entendeu? Deixa eu reiniciar essa moça só para ela não ir embora Só para eu poder tomar o sangue dela Eu já não tenho amizade com ela Já está negativo aqui Porque eu estou tomando o sangue dela direto, gente Ela é a minha fonte de alimento, tá? Minha fonte Vai logo Eu vou tomar o sangue A gente vai voltar e vai focar no exercício, tá? Ah, eu tenho capacete Eu tenho... Cadê? Não sei Cadê as coisas no meu inventário? Eu não entendi Nem eu Eu não tenho nada no inventário Tá de zoeira Cadê a minha coroa? Eu tinha uma pedra Eu tinha colocado a pedra na coroa E não está aqui Ah, meu Deus Eu poderia ter essa pedra para eu subir mais rápido Eu nem lembro que pedra que é Algum cristal que você coloca na coroa Para você ganhar mais energia Para você conseguir ganhar mais habilidade de exercício Habilidade de exercício Habilidade de ginástica, gente Pera aí Pera aí, pera aí Não tem o que fazer Vamos fazer uma corrida de resistência aqui É o jeito, tá, gente? Ela já está alimentada, né? Então agora vai dar tudo certo Eu só espero Deixa eu acelerar para ela Chega logo Chega logo Vou fazer logo os seus exercícios Você está precisando? Não, né? Ela não está precisando É... Na verdade é uma necessidade Por causa da série, né? Estamos no nível 8 Se eu estivesse no nível 9 Seria um pouquinho melhor, né? Eu podia ter feito até o nível 9 Para a gente começar aqui Mas deixa Nossa, que roupa é essa, gente? Quanto estilo para fazer Não, vamos observar cada detalhe Porque isso aqui é incrível Vamos lá O cabelo dela está com bolinhas, certo? Ela está com chifre que tem argolas na ponta Ok No rosto dela não tem nada, tipo, de estranho, né? Mas ela está maquiada Está sem os olhos cinzas Ok Aqui ela está com um top por baixo Essa blusinha aí por cima É furada, né? Ela é furadinha E por cima disso ainda vem essa blusa Tá? Uma blusa rosa Um casaco rosa Olha que incrível Gente, vocês estão conseguindo observar todo esse estilo Para fazer o seu exercício? Não Sigam a dica da Chloe, tá? Agora, na parte de baixo Vamos lá Vamos lá Eu tive que comentar sobre esse look Nós temos o quê? Um shortinho básico, tá? Um short Temos uma legging de margaridas Um short com uma legging de margaridas No pé Nós temos essa meia aqui Azul de passarinhos, ó É um pássaro ali pra mim É, ué E o tênis? Cara, se você for assim na academia Você arrasa Por que ela está com essa roupa? Porque ela está com a forma da escuridão, né? Mas tem tanta coisa Tem tanta informação nessa roupa Que está me deixando nervosa Esconde a forma da escuridão Pra você fazer exercício sem essa roupa Você vai ficar com muito calor Pelo amor de Deus Troca isso Ó, ela escondeu a forma da escuridão E a roupa voltou, tá? Isso sim é uma roupa de fazer exercício? É verdade Um topzinho Ela estava com esse top por baixo, tá? Só que nem estava aparecendo direito Então ela estava com o top E também já estava com esse short O tênis também é o mesmo Agora sim, Chloe E sem maquiagem, né? Por favor Como você vai fazer exercício de maquiagem, gente? Corre tudo Vai Sobe aí Vamos completar Vamos chegar no nível 9, pelo menos Criação e educação Eu creio que vai ser um pouquinho mais rápido Ai, deixa eu ver o que eu preciso fazer Pra melhorar aqui minha aspiração Ah, eu preciso chegar no nível 10 mesmo Então tudo está caminhando Pra eu pegar o nível 10 mesmo Gente, olha como ela é linda Meu Deus Olha isso Ela é linda demais Olha esse rosto Nossa, eu coloquei esse cabelo Eu fiquei encantada Eu falei Não, eu vou deixar esse cabelo Porque combinou demais com ela Maravilhosa Então ela vai ficar fazendo exercício Meu marido está dormindo Ele quer pegar um bronzeado, gente É Ganhar ouro em uma festa com cava O que é cava? Não sei Clique no telefone para planejar uma festa com cava Cava? Não sei Isso, o que é isso? Ele quer comer um coco também Ele não está trabalhando no momento, gente Os meus maridos nunca trabalham, né? Mas eu vou colocar pra ele trabalhar agora Entrar em minha carreira Levanta Ele vai ser alguma coisa que tenha a ver com praia, tá? Já que ele é um tritão Acho que vai combinar bastante Ele pode ser salva-vidas Já que ele é um tritão Então ele pode nadar bem rápido Pra salvar a vida das pessoas Ele pode ser também Deixa eu ver É Pescador Acho que não seria muito bom pra ele, né? Acho que pescador não dá muito certo Vai Sai daí e procura um emprego Ele está envermanhado por alguma coisa Mãos sujas Qualquer comida preparada por essas mãos Terá um gosto horrível Que nojo Que nojo Vai, vamos conseguir um emprego Cadê a bebê? Cadê você? Você está no banheiro aprontando, né, neném? Deixa eu ver o que tem a ver com ele Não é mesmo? Conservacionista Eu acho que combina Combina com ele O que mais? Mergulhador Combinaria Pescador não Mas salva-vidas Combina também Acho que vou colocar salva-vidas Acho que combina mais com ele Sabe? De todos Então salva-vidas Das oito às meio-dia Aí de tarde ele fica com a baby Pronto Ele vai ser salva-vidas Tem tudo a ver com ele Olha como ela está suja Meu Deus Rolou no... Ai, como que é o nome daquilo? Ai, eu esqueci Ai, eu esqueci a palavra Tá parecendo uma mecânica, gente Mecânica Isso... Isso tá certo Tá parecendo uma mecânica Que fica tudo sujo Graxa Graxa Suja Toda suja Depois saindo daqui Ela já vai tomar um banho Tá Deixa eu ver o nível Como está Ó, estamos chegando no nível nove já Ai, meu Deus Ansiedade Pra que te quero? Ela saindo daqui A gente já vai lá Na criação e educação Tá A gente vai melhorar isso Vamos lá, bebê A bacon está com fome É fome, meu amor Peraí Peraí Colocar comida E chamar animal Já acabou? Você ficou... Não Continua Continua Nível nove Pelo menos Hoje, tá Cadê? Chegando já, gente Não posso deixar ela parar agora E eu acho que conforme você vai chegando nos níveis Tipo, perto do nível 10 A pessoa poderia ficar mais resistente Assim, como ela precisa de nível de ginástica Ela poderia ficar bem mais resistente Tipo, nível 8, 9, 10 Ela poderia correr sem ficar fatigada, né? Quase que não saiu a palavra Ela chegou no nível 9, olha Sem se sentir... Sem se sentir cansada, né? Acho que seria uma boa O que aconteceu? E... Perderam dos avós Ai, meu Deus Quem morreu? Não sei Quem? Não A Alyssa, gente Que dó Ela não podia ter morrido Que triste, não é mesmo? É verdade Ai, eu não gosto de perder o cinza Até a neném tá triste, bebê Gente, tá triste A vovó Tava aqui esses dias, né? No aniversário da bebê Mas acontece Acontece, gente Não sei o que a gatinha quer Não, eu sinceramente não sei Deixa eu ver Qual o problema? Vamos descobrir agora O que foi, neném? O que você quer? Uma caixa de areia tá suja, gente É isso Tadinha Limpa pra ela usar Gente, olha Eu vou deixá-la treinando aqui Treinando bastante Porque o foco hoje foi nas habilidades Mas não tem como Eu consegui tudo Exatamente tudo agora, né? Porque ela cansa E demora pra subir Como você vai chegar no nível 10 Demora mais ainda Parece que é um negócio infinito, sabe? Não Ela tá chateada Hoje é o festival de inverno Não sei se eu vou Fazer alguma coisa Não sei Não sei Tô na dúvida Olha a bebê A bebê Que coisa fofa dormindo Ah, tá muito linda Gente Muito linda Você tá ficando com fome, né? Olha, eu vou deixar ela O tampão aqui Eu vou deixar ela Fazendo exercício Pelo jeito ela não tá fatigando mais Isso é ótimo Mas então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.